Jogando em casa, o Palmas saiu na frente com Rony, 1 a 0. Depois ampliou com o Matheus Paulista. O São José dos Pinhais reagiu. Alerson descontou 2 a 1. Emanuel empatou o jogo. E depois Murilo virou. Palmas 2, São José dos Pinhais 3. Foi a vez do Palmas reagir no jogo. Douglas deixou tudo igual. Rony colocou o Palmas de novo em vantagem, 4 a 3. E no final, cobrando o tiro livre, Alex Borrego decretou a vitória do Palmas, 5 a 3. O Palmas sobe para 17 pontos em 11º. O São José dos Pinhais caiu para penúltimo com 15. Os times seguem na briga para evitar o rebaixamento.